Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Boas e pessoal tudo bem com vocês Vamos fazer um jogo Aqui o Open Está aí com um de luxo Para quem gosta vamos fazer aqui uma gameplay Vamos começar aqui um novo jogo 1024 920 Ok Vamos vá pessoal Likezinhos e subscrever o canal e partilha Eu agradeço E visitem também os Nossos Nossos Dei-me uma brenga agora Nossos 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 Parceiros Então vamos cá fazer Manic Tantos mesmo Tantos mesmo Aqui é explicado assim muito resumidamente Aqui a barrinha Aqui é Estas tem as opções de gravar Se quiser gravar Aqui o ecrã Canela Vocês Vocês Querem É a vossa vontade Gravar Mostrar o mapa Mostrar as cidades Qual é que tem mais população Qual é que tem mais população Qual é que tem mais Aqui é onde mostra quando há Trajetos para a gente fazer Eles pagam não subscrever É aqui Ajeito É pronto Se quiser fazer minha indústria Mas isto agora não dá É para ver os comboios Os autocarros Os barcos Os aviás Ampliados Aplicados Aplicados De esta maneira ainda Provo Até os caminhos de carro Estradas Para os barcos Aplicados Tirar e pôr Terra e terra Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá ver aqui É necessário É necessário Água e alimento Água e alimento Água e alimento São as fábricas O timido Água Água É Água Água né Vamos já fazer Água 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 E... E... Acho... Deixa lá... Para a água... Água aqui... Água... Aqui não é assim... Para aqui o... Já está... 198... Vamos fazer aqui... As portas de água... 3 mililitros de água... Até cá está pronto... 4 euroszana... 2... Zero euroszana... É pá... 9... Ela é 8... Costa nada aqui... 3 ano... Amorçado aqui... E... Este estava 10 mil... Deixa ele começar... Aí... Creio-se que ele vai começar... Temer este... 5 ou não... 5... Eu acho que isto está ativado... Para gastar pouco... Estou aqui a ver... Está a gastar muito pouco... Eu já fiz focaria... Ó Zé... Volta para dentro... Terem apagado... Perguntem... Estão ali... Que tu vai... Zé... Para ali... Para... 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 E vai... Nosso cara... E... Agua... Ahem Será que? Agora pode ser A água já está, agora Que borracha Alimento Quanto é esta? E milho Já procuro, e milho Fruta Olha, a fruta está aqui Fruta, fruta E também Então O que é que a gente vai fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos aí O que é que é que está? eu confirmation e eu eu Comido, para tapar fruta, fruta sai tomada, aqui 30, não acabaram, O que é isso? E aí E aí E aí E aí Lá de um instante. Beleza. Beleza. O que é isso? Deshamada Cállate E O que é isso? O que é isso? Eu? Eu? Vou transferir para aqui sozinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? É tão fácil. Bem aqui tem 10, apagado pessoal, esqueçam de sair no canal, um like sim, se inscrever e deixar um mil, um mil, um mil, um mil, não é fácil, já sabe, meta para este vídeo é uns likes ainda. Ok, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fiz isto. Fazer isto. Confio. Extraindo. O que é fazer? É tudo záforo daí. Záforo-te? É. É. Deixa eu ver. Aqui foi arremel pessoal, arremel, perfeito Eles foram todos para aqui, estou já para cá Ah, estou a descanso Está melhor, isso faço então Lembro para eles darem sair então Vamos lá chegar um meio Está melhor Está melhor Está melhor Está melhor Está melhor Três mil loucos Acho que estou a usar o mod Estou a usar o mod Estou a usar o mod Este modelo 5 Isto dá para Para vocês depois ajustarem as coisas pequenas Ou seja, estão como eu normalmente Traem só uma língua e já ficam alinhados Basta, está me divertido Aqui Aqui Diversos de chefe Agora, vou fazer aqui Aqui Combo Incine Combo 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 Elemen Combo Lá. Coel an Compraram...compraram... 490.000 litros Prove... Amazon Capacidade O jogo é engraçado não sei o que... Aos falsos Já joga isto também... Também já Eu já tenho... Uns aninhos bons já Ei...tanto caminhão... Chega... Não, desculpa... Vamos comprar aqui... Alimento Portanto... Não, desculpa... É... Está limão... Não, desculpa... Apoio... 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 Acabou... E... Não, desculpa... Não, desculpa... Apoio... E aí Vira o caminhão porque é para eles aceitarem o carro Vira este aqui Se ela vai lá ficar quando foi vier eles já já aceitam Pronto 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 Já tem Tem seis, novecentos, descarregam e vou dar volta novecentos para a gente dizer 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 Depois vai à linha de Ou será? Ah Está bem Não esqueci de som dois Pá Um O que é que é? Um 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 Estou aqui para fazer nunca assim Ah? É assim Será mas Não é fácil Parece que é fácil mas Vamos colocar aqui uns sinais Dois Dois Diz-se que cada um tem a sua Se vocês preparem Se prepara já da Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Olha aí! Por favor! Deixa que ficar bem! Eeeeee... Perto, não vai a ver o outro para! Pá! Cadê mesmo? Cadê mesmo? Cadê mesmo? Cadê vai voltar sim? Mais um Mais um Vou ver eu aqui O que é que está o daqui? Cadê não desapareceu? Vou fazer aqui uma cadeira senão Aqui Aqui Estão todos ao mesmo É o que traz alimentos não? Temos um salto água Vamos lá E aí Ah 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 É Não tem que ir pra ir Tem que ir embora Muito bem, muito bem, bem este jogo parece um bocadinho um pouco assim para vocês, para vocês não é, é um espetáculo, agora não é assim tão um espetáculo porque pronto, o começo do jogo é um mapa mesmo Tenta, se tenta já Seus migotão, uhu Tem 53 de animais Tenta 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 Há uma escaderta coisa Agora vai ficar a ver como passar aqui nisso Mais um cabarelo Eita sacada mano Bem por hoje é só Eu inventei Aqui estão inventees de água E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí